Esse é Marcial, tentando fazer fileira. Abre a bola pra Lingard, vem o disparo pro gol! Tapinha pra fora de Norfeld. Jesse Lingard foi testar o goleiro do Swansea, batida de fora da área. É, comeu bola ali o professor. Rolho Romero. Deixou na saudade o McBurney, deixou o torcedor do... Belo passe! Vem Lingard, livre pro gol! Gol! É do United, Jesse Lingard, balançando a rede. Numa metida de bola preciosa. Olha só o que o Rashford fez. Deixou o Lingard na cara do gol. E o Lingard não desperdiçou. Botou no cantinho, segundo gol dele na Copa da Liga. Moreno olhou pra área, meteu de canhota o cruzamento. Olha o Blind cabeceando, quase o gol de McBurney. E seria o gol de Flipperama. O que o Blind cabeceou pra tirar. E cabeceou em cima dos jogadores. Passe chegou no destino, Darwin mete o cruzamento. Cabeçada de Lingard! Gol! É do United, Lingard! Ele já tinha aberto o placar e agora aproveitou pra mostrar que também sabe meter gol de cabeça. O Dauda fez o quarto gol. Canteio cobrado, subiu o McTominay. Cabeçada pro gol, soltou o goleiro. Perde o gol, Tuanzébi! Repateu o Nortfeld. Tuanzébi tava na bola. Marcial comete a falta. O Angel tava na bola e o Marcial que fez a falta acabou levando a pior. Bateu ali com as costas no chão.